Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente foi conferir o quarto dia de conferências da E3 2018 e hoje foi dia de Nintendo! Então fica ligado aí! E nessa conferência da Nintendo a gente viu Demon vs. Machina. Esse game chega em fevereiro de 2019 para o Nintendo Switch. Então a gente viu um monte de combate com robôs, muita explosão, monstros de metal gigantescos. Em seguida a Nintendo apresentou a expansão do Xenoblade Chronicles 2, que é o Torna the Golden City. Que é um DLC que vai chegar agora em setembro desse ano. Bom, então vai ter mais conteúdo para quem curte essa série de RPG com uma pegada de ação. E a gente viu também aqui um pouco mais de Pokémon Let's Go Eve e Pokémon Let's Go Pikachu. E aí a gente viu também a Pokéball Plus, que é um controle que os jogadores podem carregar para onde eles querem para capturar os Pokémons. E os monstros capturados pela Pokéball podem ser transferidos entre esses dois games. E essa Pokéball também pode ser chacoalhada. E aí a luz acende e a gente ouve o som de um Pokémon que está dentro dessa Pokéball. E a Pokéball vem junto com o Mil. E o game chega no dia 16 de novembro desse ano. E eu fiquei super animada com o Super Mario Party. Eu sou muito fã dessa série, eu amo os jogos do Mario, gosto muito do Mario Party. E ele foi anunciado para a Nintendo Switch. A previsão de lançamento é para o dia 5 de outubro de 2018. E a gente pode juntar dois consoles para expandir a experiência, eu achei bem interessante. Ele mantém aquele mesmo estilo de vários minigames, então é para curtir com a galera, fazer uma noite de jogos. A gente vai conferir certamente esse game. E um vídeo que eu curti aqui na apresentação da Nintendo foi do Fire Emblem Three Houses. Que chega para o Nintendo Switch e aqui a gente viu um pouco do gameplay. O lançamento desse game vai ser em 2019. Olha, eu curto muito essa franquia. É um estilo de jogo que eu gosto. E essa é uma ótima novidade para quem curte RPG por turnos. Então vale a pena conferir. A gente viu também o Fortnite para Switch. E ele já está disponível gratuitamente a partir dessa terça, dia 12. Muito legal, né? Então, principalmente com a portabilidade do Switch. Acho que vai funcionar muito bem com esse console. É um game que está muito em alta, então a possibilidade de jogar no Nintendo Switch vai ampliar bastante a experiência do pessoal que curte esse game. E a gente viu rapidamente três jogos indie. O primeiro é o Overcooked 2. Ah, esse tipo de jogo eu curto bastante, né? Então ele chega para a Nintendo Switch dia 7 de agosto. Então ele vai trazer mais receitas, mais personagens e mais ingredientes do que o do primeiro. É, o segundo indie que a gente viu aqui foi o Killer Queen Black, que vai chegar no Nintendo Switch em 2018. E esse é um multiplayer de plataforma com uma pegada mais retrô. E o outro anúncio de game indie que a gente viu aqui é o Hollow Knight, que já tinha sido lançado para Wii U e PC. E agora ele está disponível para o Nintendo Switch a partir já dessa terça-feira, dia 12. E esse jogo ele é bem bonito, né? É um game de plataforma com combates. Então para quem curte esse gênero já vale a pena conferir aqui no Switch também. A gente viu também Octopath Traveler. Que a gente já tinha visto na conferência da Square Enix, né? E aí está previsto para o dia 13 de julho. E a demo vai ficar disponível a partir do dia 14 de junho. E aqui a Nintendo apresentou um vídeo com vários jogos que vão entrar no Nintendo Switch no próximo período. Eles mostraram um game que a gente já tinha visto na E3, que é o Starlink Battle for Atlas. Deu para conferir aqui um trecho do trailer. E esse jogo da Ubisoft vai sair no dia 16 de outubro. A gente viu Warina of Valor também para esse ano, de 2018. Eles mostraram também um pouco do Minecraft, que sai agora no dia 21 de junho. Mostraram também Sushi Striker, The Way of the Sushiro. E já está disponível. E outro game da Ubisoft que a gente já conferiu aqui na E3 é o Mario Rabbids, o Kingdom Battle. Agora o DLC Donkey Kong Adventures, que sai no dia 26 de junho. Teve também Pixar, para esse ano de 2018. Mostraram rapidamente o Just Dance, que sai agora no segundo semestre. E o Dragon Ball FighterZ, também em 2018. É, outro game que sai esse ano também é a expansão Octo, para o Splatoon 2. Teve o Captain Toad Treasure Tracker, para o dia 13 de julho desse ano. É o Crash Bandicoot Insane Trilogy. Vai chegar agora no Switch, dia 29 de junho. E a gente viu aqui um vídeo do jogo. Preciso dizer que esse é um dos jogos da minha vida. Eu amo loucamente Crash. É, vai ser legal a experiência de jogar ele na portabilidade do Switch, né? Teve também o jogo Ninjala, que está previsto para 2019. A gente viu o que mais? O Carcassonne, que sai esse ano. O FIFA 18, que já está disponível, né? E o FIFA 19, eles mostraram um vídeo do game que chega para o Switch, né? Chega no dia 28 de setembro. A gente viu Ark Survival Evolved, também para 2018. Westland 2, para 2018 também. E Paladins, que já está disponível. Outro já disponível é o Fallout Shelter. Que já tinha sido anunciado na E3, mas a Nintendo aqui confirmou que o game já está disponível gratuitamente. É, o Dark Souls Remastered também chega para o Switch aqui em 2018. E o SNK Heroines, que chega no dia 7 de setembro. Teve também Monster Hunter Generations Ultimate, para o dia 28 de agosto. E o Wolfenstein 2, para o dia 29 de junho. Eles mostraram rapidamente também o The World Ends With You, que chega esse ano. E um jogo que está bem esperado, que sai no dia 2 de outubro, que é o Mega Man 11. E a gente não pode esquecer de Mario Tennis Aces, para esse mês de junho, dia 22. E a conferência terminou aqui com um game que ganhou bastante atenção da Nintendo nessa conferência. Que é o Super Smash Bros. Ultimate. E eles mostraram que vai reunir todos os personagens que já estiveram nessa franquia. Eles ficaram boa parte do tempo mostrando personagem por personagem. Mecânica deles, visual e também alguns dos golpes de cada um. E esse game vai sair no dia 7 de dezembro. Eu estou bem animado, que eu gosto dessa série. E olha, ter todos os personagens aqui na versão do Switch vai ser muito bom, né? E aí, pessoal, dessa lista, qual é o favorito de vocês? Então, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!